Gente, tudo bem com vocês? Fazer um vídeo aqui rapidinho, gente, pra mostrar pra vocês a minha caixa da mais amiga do dia 15 de agosto agora, que passou, né, como já tá, como tem uns 5 dias ainda, depois do dia 15 ainda tem uns 5 dias de espera mais ou menos, chegou dia 20, aí eu pedi algumas coisinhas que até eu mesmo tinha esquecido dessa caixa, ela ligou avisando que tinha chegado, eu tinha pegado umas coisinhas aqui pra os dois meninos, umas clientes, e algumas coisas minhas, aqui é um baby doll, tava por R$29,99, peguei um tamanho GG, né, tá bem empolgadinha, olha aí, gente, um short, é um tecido tipo uma elanca, né, algodão não, aqui é a brusa, na parte de cima, né, olha aí, bem bonitinho, esse é pra mim, aqui só o modelinho de um bolsinho, mas eu gosto desse tecido também, tecidinho bom, aí eu vou ver, conferir direito e mostro, foi R$29,99, aí eu vi esse joguinho também de potezinha, dois potes, duas tijerinhas, tava por R$9,99, aí eu vi essas duas capas de almofadas iguais, que é da minha amiga Cida Barbosa, olha aí, gente, cada uma tava por... Esqueci, mais ou menos o preço, acho que era R$6,00 e... R$6,00 não, R$8,99, era R$8,99 cada uma, esse aqui é um topzinho, também foi ela que tirou, mesma pessoa, olha aí, tamanho G, aqui, vem essas vitaminas que eu tenho, eu tirei pra mim, que é pra pele, cabelo e unhas, mas eu acho que eu vou dar pra minha mãe, porque eu já tô tomando um polivitamínico ali, que fortalece também as unhas e os cabelos, né, aí eu não vou misturar, aí esse aqui eu vou passar pra ela, feminino, olha, Skin Hair, suplemento, vitamínico e mineral com biotina e silício, silício, R$90,00 cápsula, tava por R$19,99, aqui veio uma sombra que eu tirei pra minha sobrinha, essa sombra tava R$6,99, e esse aqui é da minha mãe, que ela tirou pra botar lá na lojinha da cheirinha, olha, eu já digo pra vocês se eu gostei do cheirinha, se solta mesmo, ó, tava na promoção de R$12,99, agora tá por R$19,99, normal, o preço normal dele é R$19,99, aí tava por R$9,99, aí eu vou colocar lá na lojinha, depois eu mostro, eu digo como que eu achei o cheirinho lá, foi esse catálogo aqui, gente, olha, aí pronto, foram essas coisinhas da minha caixa, da Mais Amigas, do dia 15 de, a data de chegar essa aqui, ó, 15 de agosto, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like pra avaliar o vídeo, né, pro YouTube ver que vocês gostam dos meus vídeos e recomendar, né, e quem tá chegando agora, se inscreve pra continuar acompanhando os vídeos, não perder nada, ativa o sininho, né, e é isso aí, gente, Deus abençoe cada um poderosamente, fica com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho